Ouvindo atrás da porta, que feio! Não, imagina, não é nada disso, eu... Eu só vim buscar umas coisas minhas que eu tinha deixado no meu quarto. Eles me rebaixaram pra aquele quartinho, mas pelo menos eu pude pegar umas coisas minhas. Olha que Sandra, não tenho nada com isso, essa casa não é minha, mas se eu fosse você, eu não facilitava aqui em cima, não. Se a Carmen te pega aqui... Quer saber de uma coisa, Greg? Eu quero que a Carmen morra. Quer me ver viúva? Aposto que você não ficaria muito tempo sozinho. Sandra, Sandra... Greg, Greg... Eu sempre pensei que você fosse um devasso. E sou? Já não sou burro, tá? Sai, vai embora, vai embora. Sai, vai embora. Tá fora, vai, vai, vai. Neném? Eu? Neném, vem cá, Neném. Você chegou cedo, que milagre. Ah, mulheres. Se eu chego tarde, nossa, tá chegando tão tarde em casa. Se eu chego cedo, nossa, tão cedo em casa. Vem cá, vem cá, vem cá. Hum, não tô reclamando, não. Tô feliz, tô feliz que você chegou cedo. Ah, como eu tô chorazinha, ó. Acabei de passar um creminho bom, tomei banho. Deixa eu tomar banho também, porque eu tô ao contrário de você. Não, não, vem cá. Vem cá. O que foi? Já que você chegou cedo, que tal a gente fazer um programinha? Isso aí, Carmen, acabei de chegar. Aqui, aqui, aqui. Eu preparo uma bandeja cheia de coisinhas gostosas. Um vinhozinho tinto, que hoje dá muito frio aqui. E a gente fica aqui, namorando. Que bacana, você tem um espaço pra dançar. Espelho, barra, uma sala de ensaio. Adivinha de que foi a ideia. Sua mãe. Nossa, por ela tinha barras pelo apartamento todo, todas as paredes, até na cozinha e no banheiro, se não viar. Ainda brinca de boneca? Não, claro que não, né? Mas toda menina gosta dessas bonecas. Mas eu tenho muito ursinho de pelúcia, eu adoro. Ai, tem um que eu amo, olha. O meu pai que me deu. Dei o nome de elefante. Um urso chamado elefante. É. É porque quando meu pai chegou com ele, ele disse, comprei um urso pra você. Ai eu perguntei, é a grande? E ele disse, grande como um elefante. Ai ficou, elefante.